E vamos agora falar sobre a taxa Selic, porque no final das contas o Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros básicos da economia em 13,75%. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o COPOM informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reuneração parcial da gasolina e do etanol. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida em que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. A Selic continua no maior nível desde agosto do ano passado.